E a Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso de tortura envolvendo um morador de rua conhecido como Nego Bal. Você sabe desse assunto, né? Nós comentamos ontem o Nego Bal que morreu no mês passado, mas antes disso ele foi agredido brutalmente e teve um dedo, ó, imputado. Essa história você acompanhou aqui. A Polícia Civil agora começou a investigar e o delegado Pedro Busolini falou sobre esse caso, que já está bem apurado as investigações e também a respeito do assassinato do empresário Jorge das Flores. Detalhes aqui na tela com o repórter Márcio Souza. A Polícia Civil concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, aqui mesmo na direção-geral. No caso, o delegado Pedro Paulo Busolini. Ele falou sobre três assuntos. No caso, duas investigações e operações da Polícia Civil que aconteceram neste final de semana. O primeiro assunto está relacionado a Renan Almeida de Souza, o Nego Bal. Ele morreu no final do mês passado, mas nos últimos dias um vídeo em que mostra um homem torturando, decepando, na verdade, um dos dedos de Nego Bal viralizou nas redes sociais. O Ministério Público, inclusive, entrou no caso. Vamos ouvir o delegado a respeito dessa investigação. Antes da divulgação na imprensa, nós tivemos acesso ao vídeo, que foi divulgado em algumas redes sociais. A partir deste momento já se iniciou as diligências para buscar a autoria do crime. A princípio, se trata de um crime de tortura praticado contra o Nego Bal, que veio a óbito no pronto-socorro aqui de Rio Branco. Aparentemente, a morte não possui ligação direta com a tortura, mas isso, quem poderá esclarecer a perícia, nós iremos fazer a análise do prontuário médico da vítima para conseguir configurar de forma mais clara o crime que ali foi praticado. A gente não pode aqui dizer as diligências que já foram realizadas, o que a gente pode afirmar é que a investigação já se encontra em uma fase avançada e que em breve apresentaremos o resultado. O segundo caso, também de muito apelo popular, foi o latrocínio de Jorge de Souza Batista, o Jorge das Flores, que aconteceu no sábado. Roubo seguido de morte. Um dos suspeitos foi preso, o outro conseguiu fugir. Em relação a este que conseguiu fugir do local, o delegado falou sobre as investigações. As diligências começaram logo após o crime, com coleta de imagens e outras diligências, e ainda não identificamos um segundo autor e estamos trabalhando para isso. Com certeza ele será indiciado pelo latrocínio, então logo a gente chega a sua qualificação. Por fim, Pedro Paulo Busolim detalhou, destacou as ações da Polícia Civil no final de semana, desde sexta-feira, em vários municípios do Acre, que resultou na prisão de 12 pessoas. Os municípios Capixaba, Bujari, Assis Brasil, Plácido de Castro, Feijó e Manuel Urbano. Na sexta-feira, logramos êxito em prender uma pessoa suspeita de praticar roubos ali na zona rural de Capixaba. Uma ação de agentes de polícias da DECORE conseguiu realizar essa prisão no município de Capixaba, tirando uma pessoa que vinha importunando ali a população que reside na zona rural de Capixaba. Essa pessoa foi tirada de circulação. Uma outra grande ação foi realizada no município de Assis Brasil, capitaneada e presidida pelo delegado de polícia Eric, titular do município de Assis Brasil, onde cinco pessoas foram presas pela prática de tráfico de droga em integrar organização criminosa. Essas cinco pessoas foram presas em flagrantes. Salve me trai a memória, duas delas também possuíam, já possuíam mandado de prisão em aberto e foram retiradas de circulação. Foi apreendida uma quantidade de droga significativa, não é um peso grande, tendo em vista que não se tratava de grandes traficantes, mas de pessoas que importunavam a população ali e mantinham em suas residências as famosas biqueiras. Eram pessoas que vendiam droga no varejo, então nós conseguimos tirar de circulação duas bocas de fumo que funcionavam ali no município de Assis Brasil. Em Plácio de Castro também, uma ação capitaneada pelo delegado Danilo, titular de Plácio de Castro. Levou à prisão quatro pessoas suspeitas de integrar organização criminosa e também retirou de circulação arma de fogo. Uma grande ação no município de Plácio de Castro. Então isso demonstra que a polícia civil vem atuando em todos os municípios do estado do Acre, de forma incisiva, inclusive nos finais de semana. Dentre as prisões estão de pessoas que intermediavam a venda, na verdade o roubo de carros, e passavam para o lado de lá da fronteira, no caso da Bolívia e também do Peru. Vamos ouvi-lo mais uma vez. Tanto em Plácio de Castro, como em Brasileia, nós conseguimos atingir pessoas que possuem envolvimento, são suspeitas de possuir envolvimento com roubo de veículo, intermediação de venda de veículo na fronteira. Este é um crime aqui no estado muito grave e que ocorre com frequência, devido à posição geográfica do estado do Acre, fazer fronteira seca com países produtores de droga e receptadores de veículos que são roubados aqui dentro do Brasil. Legenda Adriana Zanotto